Essa é pra ouvir uma vez e cantar depois comigo, hein? Presta atenção! Agora que eu consegui sair dessa paixão Preciso ensinar meu coração Pra ele nunca mais se apaixonar Agora preciso esfriar minha cabeça Cortar o mal do amor antes que cresça Pra nunca mais sofrer e nem chorar O amor é um sentimento bom Se é bem sucedido Quando você ama e é correspondido Quando ele alegra o seu coração Coração, coração Se o amor não presta e faz você tão infeliz É bom cortar depressa o mal pela raiz É bom tomar cuidado Não se machucar Bem, agora eu canto o primeiro motivo E vocês cantam o refrão comigo Tá feito? Tudo bem Eu canto o primeiro Agora que eu consegui sair dessa paixão Preciso ensinar meu coração Pra ele nunca mais se apaixonar Agora preciso esfriar minha cabeça Cortar o mal do amor antes que cresça Cortar o mal do amor antes que cresça Pra nunca mais sofrer e nem chorar Agora todo mundo Vamos comigo O amor é um sentimento bom Se é bem sucedido Se é bem sucedido Quando você ama e é correspondido Quando ele alegra o seu coração Coração, coração Se o amor não presta e faz você tão infeliz É bom cortar depressa o mal pela raiz É bom tomar cuidado Não se machucar O amor é um sentimento bom Se é bem sucedido Quando você ama e é correspondido Quando ele alegra o seu coração Coração, coração Se o amor não presta e faz você tão infeliz É bom cortar depressa o mal pela raiz É bom tomar cuidado Não se machucar Não, 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 não Gostei, gostei, meu Gostei, gostei Gostei